Bem-vindo ao canal Top Melhores, e hoje nós temos um vídeo especial sobre jogos perturbadores de Playstation 2. Prepare-se para explorar sete títulos que desafiaram nossos medos e nos levaram ao território desconhecido do horror psicológico. De Manhunt a Silent Hill 2, vamos mergulhar em narrativas intensas e atmosférias assustadoras. Além disso, compartilharemos curiosidades e detalhes fascinantes sobre cada um desses jogos. Prepare-se para uma jornada aterrorizante pelos corredores sombrios dos jogos de terror clássicos. 1. Routing Ground Vamos agora nos aprofundar na uma história de Routing Ground, um jogo de terror de sobrevivência que oferece uma experiência angustiante e emocionante. No jogo, assumimos o controle de uma jovem chamada Fiona Belly, que acorda em um castelo sombrio e abandonado. Sem memórias de como chegou lá, a protagonista descobre rapidamente que está sendo perseguida por inimigos horríveis e desconhecidos. Ela conta apenas com a ajuda de um fiel cão de guarda, Huey, para enfrentar os perigos e descobrir a verdade por trás de sua situação desesperadora. Você não pode confiar em ninguém nesta mansão. Eles têm seus próprios segredos sombrios. Uma curiosidade fascinante sobre o jogo é que ele faz parte da série Clock Tower, famosa por seus jogos de terror e suspense. Embora originalmente tenha sido desenvolvido por uma sequência espiritual de Clock Tower, o jogo acabou se tornando uma entidade própria com sua própria identidade única. Haunting Ground se destaca por sua jogabilidade inovadora, onde Fiona precisa confiar em Huey para se proteger e sobreviver. O cão pode ser comandado para atacar inimigos, distraí-los e até mesmo ajudar Fiona a encontrar rotas de fuga. Huey! Come on! A medida que Fiona explora o castelo e desvenda os segredos sombrios, ela também descobre pistas sobre sua própria origem e a história assustadora por trás do local. Com múltiplos finais e escolhas que afetam desenrolada narrativa, Haunting Ground oferece uma experiência envolvente e emocionante para os fãs de gêneros de terror. 2. Manhunt. Um jogo da Rockstar Games que mergulha os jogadores em um mundo brutal e sádico. O jogo segue a história de James Earl Cash, um prisioneiro contemado à morte, que é resgatado por um diretor de filme obscuros chamado Lionel Stark Weather. Sob ameaça de ser executada o Theo Kass é forçado a participar de uma série de jogos de caça humana, onde criminosos perigosos são soltos para caçá-lo. A jogabilidade de Manhunt se concentra no sigilo e na brutalidade, onde Cash deve usar as suas habilidades de stealth para evitar os caçadores e, em alguns casos, retalhar de forma violenta. O jogo foi lançado com uma classificação mais 18 e recebeu críticas por suas cenas gráficas e sangrentas. A abordagem crua e realista da violência gerou debates sobre o impacto dos jogos violentos na sociedade. Muitos jogadores também elogiaram a atmosfera intensa e a narrativa envolvente do jogo, que exploram temas como a violência na mídia e a ética do entretenimento. Manhunt foi desenvolvido pela mesma equipe responsável pela aclamada série GTA, tanto que ele se passa no mesmo universo 3D da Rockstar. O jogo se passa em Carcer City, que é inclusive no mesmo mapa que Libert City. Ao contrário dos jogos da série GTA, que oferecem um mundo aberto e liberdade para explorar, Manhunt é mais linear e focado na experiência intensa de caça e perseguição, a atmosfera sombria e opressiva combinada com a jogabilidade desafiadora cria uma experiência única de terror psicológico que cativa os jogadores desde o início. Não há clemência aqui, não há prisioneiros, não há heróis vivendo para lutar outro dia, não há esperança, nada além de um combate implacável como a morte. O jogo enfrentou controvérsias significativas e chegou a ser banido em alguns países. Devido ao seu nível de violência explícita e temáticas perturbadoras, Manhunt foi proibido em vários países, até mesmo no Brasil. Além disso, houve debates acalorados sobre a influência dos jogos violentos na sociedade, e o jogo foi alvo de críticas por sua representação gráfica e realista de assassinatos. Essa controvérsia em torno de Manhunt ajudou a aumentar a conscientização sobre a classificação etária dos jogos e gerou discussões sobre os limites da violência nos jogos eletrônicos. Com sua atmosfera sombria, jogabilidade desafiadora e uma abordagem diferente, Manhunt se destaca como um jogo de terror único e cativante. E você, já jogou esse jogo? Qual a sua experiência que você teve ao jogá-lo? Deixe nos comentários. No dia em que perdi Mary, perdi tudo, até a minha fé, até a minha alma. A dor e a tristeza me tomaram completamente. 3. Silent Hill 2 É um dos jogos mais aclamados do gênero de terror psicológico. Nesta experiência assombrosa, somos apresentados a James Sunderland, o homem atormentado que recebe uma carta de sua esposa falecida, Mary, pedindo para encontrá-la em Silent Hill. James, impulsionado pela esperança e pelo desejo de reencontrar a sua amada, parte em uma jornada angustiante para a cidade misteriosa e repleta de horrores. Ao adentrar em Silent Hill, James se depara com uma realidade distorcida e grotesca, habitada por monstros abomináveis e envolto por uma névoa densa. Conforme avança, ele encontra outros personagens intrigantes, como a misteriosa Maria e o enigmático Paramount Head. A narrativa de Silent Hill 2 é profundamente complexa, explorando temas como culpa, perda, remorso e redenção. À medida que James descobre mais sobre seu passado e as circunstâncias que o levaram a Silent Hill, somos levados a questionar a natureza da realidade e a sanidade do protagonista. Uma curiosidade fascinante sobre Silent Hill 2 é a equipe talentosa por trás do jogo. A equipe de desenvolvimento da Konami, liderada pelo renomado diretor de jogos Hideo Kojima, criou uma experiência de terror psicológico que transcendeu as expectativas do gênero. A trilha sonora de Akira Yamoaka, com suas melodias sombrias e perturbadoras, contribuiu imensamente para a atmosfera única do jogo. Por lá! Silent Hill 2 foi elogiado por sua abordagem madura e seu foco na psicologia dos personagens, elevando o gênero de terror a novos patamares. Outra curiosidade interessante é a presença marcante de Paramount Head, um dos ícones mais assustadores da série Silent Hill. A figura sinistra e intimidadora de Paramount Head se tornou um símbolo do horror e da opressão em Silent Hill 2. 4. Rule of Rose Um jogo de terror psicológico que mergulha os jogadores em uma história perturbadora. Somos apresentados à jovem Jennifer, uma garota que é levada para um orfanato sinistro chamado Rose Garden. Logo, ela descobre que as outras crianças do orfanato formaram um culto chamado Red Cranium Aristocrats, e estão envolvidas em eventos macabros e perturbadores. Jennifer deve enfrentar seus medos mais profundos enquanto desvende os segredos sombrios do orfanato. Uma curiosidade intrigante sobre o jogo é a sua atmosfera única e perturbadora, que mescla elementos de contos de fada com terror psicológico. O jogo se passa na Inglaterra, dos anos 1930, e apresenta referências às histórias infantis clássicas como Alice no País das Maravilhas e Chapeuzinho Vermelho. Essa combinação de elementos inocentes e sombrios cria uma atmosfera arrepiante e misteriosa, onde a linha entre a realidade e a imaginação se torna turva. Como os demais jogos que listamos, ele também enfrentou duras críticas devido a sua representação de violência e temas perturbadores. O jogo foi banido em alguns países e recebeu críticas por seu conteúdo adulto e suas cenas gráficas. No entanto, muitos jogadores elogiaram a narrativa profunda e emocional de Rules of Rose, explorando temas como abuso, solidão e relacionamentos complexos. O jogo desafia os jogadores a refletirem sobre a natureza humana e as consequências de suas ações. Rules of Rose também é conhecida por seu estilo de jogabilidade único, que se concentra em exploração e resolução de quebra-cabeças. Jennifer deve percorrer o orfanato assustador interagindo com objetos e personagens para progredir na história. A atmosfera opressiva e a trilha sonora arrepiante contribuem para a imersão do jogador, criando uma experiência envolvente e emocionante. Neste jogo, somos apresentados às irmãs gêmeas Miu e Mayu Amakura, que decidem explorar uma vila abandonada chamada All Gods Village. Logo, ela se depara com uma maldição antiga e aterrorizante, onde os espíritos vingativos das pessoas que habitaram a vila estão presos. Armadas apenas com a câmera obscura, uma câmera capaz de capturar esses espíritos, as irmãs devem desvindar os mistérios da vila e enfrentar seus medos mais profundos. Fatal Framing é famosa pela sua baldagem única de jogabilidade, que envolve o uso da câmera obscura como arma contra os espíritos. Para derrotar esses espíritos vingativos, os jogadores devem enquadrá-los na câmera e tirar fotografias no momento certo, desferindo golpes devastadores. Essa mecânica de jogo cria uma atmosfera intensa e imersiva, onde os jogadores precisam enfrentar os horrores da vila com coragem e precisão. Neste lugar amaldiçoado, os fantasmas se tornam visíveis através da câmera obscura. O desenvolvimento de uma sequência do Fatal Framing original começou relativamente logo após o seu lançamento. Muitos jogadores estavam com muito medo de terminar o primeiro jogo, então, para a sequência, a Tecmo mudou sua atenção para criar um enredo mais interessante para encorajar os jogadores vê-lo até o fim. Fatal Framing 2 foi desenvolvido com o horror, sendo o foco central mais do que a ação. O produtor Keisuke Kikuchi e o diretor do porte do Xbox, Zin Hasegawa, o chamaram de horror que apela à imaginação humana, citando como algumas pessoas ficam com medo ao ouvir sons fracos no escuro. Seis, Siren, um jogo de terror de sobrevivência que desafia os limites da sanidade. Neste jogo, somos levados à remota vila japonesa de Hanuda, onde uma misteriosa névoa vermelha se espalha, transformando os habitantes em criaturas sedentas de sangue. Os jogadores assumem o papel de vários personagens, cada um com sua própria perspectiva da terrível situação. Com poucos recursos e um radar sobrenatural chamado Sightjack, eles devem enfrentar as forças sinistras que as enfrentam nas sombras. O jogo é dividido em episódios, cada um focado em um personagem diferente e mostrando uma parte específica da história. Essa abordagem fragmentada e interconectada cria uma trama intrigante, onde os jogadores devem juntar as peças do quebra-cabeça para entender completamente a história sombria de Hanuda. Os jogadores podem usar o Sightjack para ver através dos olhos das criaturas, obtendo informações valiosas sobre seu comportamento e localização. Essa mecânica de jogo adiciona uma camada adicional de tensão e estratégia, pois os jogadores precisam equilibrar a obtenção de informações com o risco de serem descobertos pelas criaturas aterrorizantes. Siren também é conhecido por sua atmosfera assustadora e opressiva. A vila de Hanuda é apresentada com detalhes sombrios e uma sensação constante de perigo iminente. A escuridão espreita nessa mansão abandonada. Cuidado com o que você encontra. 7. Ko-on Um jogo de terror baseado na mitologia japonesa que leva os jogadores a uma jornada sombria e assustadora. Somos apresentados a duas jovens, Utsuki e Sakuya, que se encontram presas em uma mansão assombrada. Elas devem desvindar os segredos do local, enfrentar criaturas sobrenaturais e desafiar entidades malignas para sobreviver. Com uma atmosfera intensa e uma narrativa rica em elementos folclóricos, Ko-on leva os jogadores a uma experiência aterrorizante. Uma curiosidade fascinante sobre Ko-on é a sua imersão na mitologia e no folclore japonês. O jogo é ambientado durante o período Heian e apresenta referências a criaturas e eventos sobrenaturais do Japão antigo. Ao longo da jornada, os jogadores encontram espíritos vingativos, demônios assustadores e se deparam com encantamentos misteriosos. Essa fusão entre elementos de terror e folclore japonês cria uma atmosfera única e cativante. Outra curiosidade interessante é a jogabilidade distintiva de Ko-on. O jogo é dividido em dois modos, o modo Yin e o modo Yang. No modo Yin, os jogadores assumem o controle de Utsuki, enfrentando batalhas intensas contra criaturas sobrenaturais. Já no modo Yang, os jogadores controlam o Sakuya, cujo objetivo é resolver quebra-cabeças e explorar a mansão assombrada. Essa abordagem dualística na jogabilidade adiciona camadas de desafio e variedade na experiência. Ko-on também é conhecido por sua atmosfera arrepiante e trilha sonora envolvente. A mansão assombrada é meticulosamente projetada com corredores sombrios, quartos macabros e sons angustiantes que ecoam pelos corredores. A trilha sonora evocativa e os efeitos sonoros perturbadores contribuem para a imersão do jogador, criando uma experiência aterrorizante e cheia de suspense. Korea? ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto